Boa tarde aí meus amigos, bom dia, boa noite Os amigos aí do Youtube aí, vocês que vão chegando aí, estão gostando muito aí dos meus conteúdos aí Pra quem não viu esse papagaio aqui também é de cimento e ferro e areia Tem aí nos vídeos aí que você quiser assistir aí é só entrar aí no canal e que você consegue ver aí Bom galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aí, mostrar aí como fazer umas penas aí da asa do papagaio aí Ou do papagaio não, da arara Se vocês não quiserem ver o vídeo completo aí, eu vou deixar na descrição o vídeo aí pra você assistir Como é que se faz a arara Então é isso aí, vamos lá pro vídeo Então é isso aí meus amigos do Youtube aí Tô fazendo aqui, essa ararinha aqui, viu que eu já coloquei aqui a ponta do rabo e ainda falta fazer ali Fiz aqui já o restinho aqui Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como fazer aqui as penas da arara Fazer aqui as penas, tudo direitinho Pra mostrar o passo a passo aí pra vocês como é que faz Isso aqui vai ser pra um nosso cliente aí, pediu né Aí eu tô deixando secar um pouco aqui pra nós fazer aqui a outra A parte das penas aí Então é isso aí, vamos lá pro vídeo Show Bom meus amigos, então é isso aí Eu já fiz aqui ela, como eu mostrei pra vocês aí Ela tá assim, a asa dela ainda não tá terminada E agora eu quero mostrar pra vocês aí como é que faz As asinhas dela Pra lembrar pra vocês aí que eu também não Eu comecei agora A trabalhar com isso, eu nem sabia que sabia fazer isso Descobri, graças a Deus E é muito bom fazer, tá Gosto demais E vocês aí que chegou agora aí Quero agradecer bastante aí a todos que tão chegando e tão gostando Do meus vídeos, né Fazendo passo a passo Esse aqui, eu já tenho um vídeo já da arara aí Que eu já fiz pra vocês Que tá, eu vou deixar até no card aí em cima E vou deixar o link aí na descrição Pra vocês verem o vídeo aí eu fazendo uma arara Esse aqui é só um vídeozinho mostrando pra vocês aí Como é que se faz as penas da asa da arara Ok? Então vamos lá E aí Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wasteland, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wasteland, through the highways And on and on, we'll go Então é isso aí, meu amigo Olha como é que ficou aí Tá ficando aí a parte Tá vendo? Fazer a modelagem Vai ficar com esse formato aqui, ó Vamos fazer do outro lado o mesmo jeito também Fazer as peninhas aqui bem legal Aqui a frente Vamos ajeitar aqui, do outro lado Passar uma faquinha aí pra fazer o formato das penas bem top Mostrar aí outro lado aí, vamos lá Mostrar aí essa parte da asa aqui Como é que vai ficar Depois vou mostrar pra vocês aí como é que ficou as partes da asa Só que vocês precisam fazer o formato das penas bem I don't wanna miss a bee And on and on, we'll go And on and on, we'll go And on and on, we'll go Tchau, tchau. 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 Valeu.